Certa vez, do nada, uma serpente começou a perseguir um pirilampo. Essa perseguição estendeu-se por três dias. Ele fugia de um lado, tentava escapar do outro, mas teve uma hora que não teve jeito. Ao final do terceiro dia, já cansado, ele foi encurralado pela serpente e ela veio para cima para devorá-lo. E ele fala para ela, dona serpente, será que eu posso te fazer três perguntinhas? A serpente falou para ele, olha, eu não costumo abrir precedente para ninguém, mas já que você está encurralado e eu vou te devorar mesmo, pode me fazer as perguntas. Eu pertenço à sua cadeia alimentar? Ela disse, não. Eu te fiz algum mal? Ela também respondeu, não. Então, por que você quer acabar comigo? Ela simplesmente disse assim, porque a sua luz, ela me incomoda muito. Querido irmão, querida irmã, eu estou te trazendo essa pequena reflexão para dizer para você, tome muito cuidado com certas pessoas. Algumas delas realmente, não duvide, se incomodam com a sua felicidade, com o brilho de sua luz. Sabe, o mundo não é composto, graças a Deus, apenas de pessoas más. Eu digo para você com toda segurança, em cima dessa terra ainda tem muito mais gente boa do que gente ruim, só que infelizmente as pessoas ruins também fazem uma certa diferença. Se a gente não tomar cuidado com certas atitudes dessas pessoas, a gente se prejudica sim. Ore mais, se santifique, se consagre, para que Deus te dê o discernimento, um dom maravilhoso, que vai fazer com que você reconheça quem são as pessoas que querem o seu bem, que querem te ajudar a manter a sua luz acesa, ou aquelas pessoas que simplesmente querem ver a sua luz apagada, que a sua felicidade vá embora, que ela vire apenas carvão e cinza. Te trouxe essa mensagem, essa pequena história. Continue correndo atrás dos seus sonhos, sendo uma pessoa sorridente. Continue fazendo o bem, não olhando a quem. Deus continuará te abençoando muito. Mas tome muito cuidado com os invejosos, com os cobiçosos, com os agorentos. Já fiz mensagens nesse sentido e volto a repetir. Segrede mais a sua vida. Não fique se expondo demais nas redes sociais. Conseguiu comprar uma casa, a casa dos seus sonhos? Fica entre você e a sua família. Se um dia alguém entrar na sua casa e ver, aí é uma outra coisa. Se você, da mesma maneira, comprou um carrinho ou qualquer outro tipo de coisa, que era a sua luta, seu sonho, fica entre você e a sua família. Feche a porta entre você e seus filhos, seu esposo, sua esposa, seus pais. Eu tenho certeza que há muitas pessoas que te amam e vão te parabenizar por suas conquistas. Mas há outras que vão ficar amargas porque você está vencendo na vida. Irmãos, eu vou encerrar essa mensagem relembrando uma frase muito famosa, pequena, mas muito grande em seu efeito. Falar é prata, silenciar-se é ouro. Deus te abençoe. Deus te abençoe.